A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.309, de 2024, 1º turno, dispõe sobre a revisão geral do subsídio do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, de autoria do governador do Estado, relatoria do deputado Tiago Cota. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu pedi pela ordem, até porque no momento oportuno não falo nenhuma discussão. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa casa. Parece que está tudo normal. Não está normal. Eu agora mesmo conversei com o deputado líder da maioria, o deputado Carlos Henrique, que hoje faço presente aqui na CCJ, e com o deputado Zé Guilherme, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. E eu fiz o seguinte questionamento. Os senhores e o líder de governo, que eu já fiz o apelo e renova o apelo ao líder de governo, ao presidente da CCJ, ao relator, ao líder da oposição, e renova aqui o apelo que eu fiz em plenário. Então, a minha fala, presidente, será no sentido de pedir aos senhores que os senhores entrem em campo. Porque não é possível que nós podemos conviver, deputado professor Cleiton. Como que nós vamos fazer? Nós vamos ficar com 3.62, com as migalhas para os servidores do Poder Executivo? São essas migalhas mesmo que nós vamos votar aqui na CCJ? Será isso, presidente? Será isso o líder de governo, o deputado João Magalhães, o deputado Carlos Henrique, líder da maioria? Os mesmos parlamentares, 50 parlamentares dessa casa, votaram os 300% para o Zema. Como é que fica agora o deputado? Ele vai votar migalha de 3% para os servidores? Olha, eu quero aqui, presidente Arnaldo Silva, e quero dizer para a V. Exª o tanto que V. Exª tem buscado equilibrar, tem buscado fazer o melhor, e V. Exª também se sente muito incomodado. Eu sei que o deputado Arnaldo Silva se sente muito incomodado. Eu sei que o deputado Tiago Cota está extremamente incomodado, mas essa casa precisa fazer algo. Eu não estou acreditando que a CCJ vai votar 3.62 por servidores, mas vários colegas deputados aqui votaram 300% para o governador. E olha, os senhores que estão nos acompanhando pela TV Assembleia, os sindicatos e associações que estão aqui acompanhando, parabéns pela permanência, pela vigília. Olha, que o período alegado no projeto de resolução 415 de 2022, para aumentar o salário do governador, do vice Matheus Simões e dos secretários adjuntos, o período era 2007 a 2022. Esse período tem uma inflação de 147%. Mas o que foi aprovado? R$ 298. Para eles, 151% de reajuste, de aumento real. E para os pobres, réis mortais de servidores? Nem mesmo a inflação de R$ 22,00 e R$ 23,00. Então, o apelo que eu faço ao deputado relator, o deputado Tiago Cota, ao deputado Arnaldo Silva, ao deputado João Magalhães, ao deputado Carlos Henrique, o apelo que eu faço é o seguinte, as forças de segurança, o servidor da segurança pública, amargam numa inflação de 41,6%. Isso já corroeu o poder de compra dos servidores. Mas a gente sabe que com esse governador, que é frio, que não gosta de servidor, que debocha, que provoca, que desafia o servidor, nós sabemos que esse governador não vai, não vai, deputado Arnaldo Silva, ele não vai dar os 41,6% para a segurança. Mas espera aí. E a inflação de 22%, que ficou em 5,79%, e a inflação de 23%, que ficou em 4,62%, uma sobre a outra, dá 10,67%. Era o mínimo do mínimo. Bom, mas eu quero alertar aqui os servidores que estão aqui acompanhando, e eu quero alertar os colegas deputados e deputadas. Quem sabe a assessora do governo, a ex-deputada Celis Laviola, estando aqui, ela também, como assessora do governo, ela pode também ajudar nesse processo. Ela pode nos ajudar nesse processo. Até porque o filho dela, o deputado Celis Laviola, está em exercício do mandato. A alegação, senhor presidente, se o Zema, é bom os servidores saberem disso, se o Zema vier com aquela desculpa e repetir a fala da Luísa Barreto, porque ele não entende bulufas em uma administração pública. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com os ramos de negócio dele. Se vier falar que a lei de responsabilidade fiscal o impede, mentira. É conversa para boi dormir. Ah, deputado, onde está esse dispositivo? Artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal, inciso primeiro, concessão de vantagens, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo derivados de sentença judicial ou de determinação legal quanto atual. Ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37, deputado Tiago. Essa é a lei de responsabilidade fiscal. Já, no que diz respeito ao regime de recuperação fiscal, no seu artigo 8º, tem a mesma redação, a mesma redação, ressalvado, ressalvado o disposto do inciso 10 do artigo 37. Então, a lei de responsabilidade fiscal autoriza o governador a repor a inflação. O regime de recuperação fiscal também autoriza. Tá, e aí? Nós vamos ficar com menos de quem é a inflação de 22 e 23? Nós vamos aceitar isso aqui passivamente? Olha, não é à toa, deputado Arnaldo, que o governador recebeu uma carga ontem lá na porta do SESC, dos servidores da segurança pública, recebeu outra na saída e vai receber uma agora lá em Brasília. Vai receber outra lá em Brasília. Para quem não sabe, ele vai receber outra carga lá em Brasília, porque o servidor da segurança pública não vai deixar ele em paz. Onde ele for, o servidor da segurança pública vai cobrar a palavra dele. Porque quando ele terminou a eleição, no dia 3 de outubro, após a eleição, ele falou, não, essa entrevista está na Rede Globo. Não é possível que o cidadão venha ficar sem inflação. Não é justo. Olha, no setor privado não é assim? Na Assembleia não é assim? No Judiciário não é assim? No Ministério Público não é assim? Por que o Executivo não vai ter que ter? Não, o meu compromisso é de todo ano recompor a inflação. Cadê a palavra do governador, gente? Cadê a palavra? Então, deputado João Magalhães, nem lei de responsabilidade fiscal, nem regime impede ele de dar inflação. Agora, se não impede do ponto de vista legal, pelo menos ele tem que honrar a palavra dele. Então, nós, os servidores da segurança pública, estão fazendo aqui um apelo, deputado Tiago Cota. É um apelo que eu faço à Vossa Excelência, é um apelo que eu faço ao presidente da comissão, é um apelo ao João Magalhães, líder de governo, ao Carlos Henrique, líder da maioria. converse com o governo, suspenda os trabalhos, não vote essa migalha, porque como é que o senhor fica, Tiago Cota? Eu sou relator da matéria, o senhor vota 3.62 e votou 298 para o governo. Como é que fica? Que conta é essa? Dá um tempo, vá até o governo, converse com o governo, para que isso não fique assim. Então, presidente, eu vou primeiro agradecer a Vossa Excelência e eu sei do empenho de Vossa Excelência, presidente. Presidente Arnaldo Silva, presidente da CCJ, tem feito, nos bastidores, tem feito de tudo para que o governo tenha um pouquinho de bom senso, para que o governo tenha sensibilidade, para que o governo enxergue que a diferença é muito grande. É 3% para o servidor e 300% para o governador, gente. É assim algo, é inacreditável. Então, deputado Arnaldo Silva, é um apelo que eu faço, não vamos votar essa matéria agora, eu não sou membro, eu sou suplente do deputado Tiago Cota, o deputado está aqui, eu não posso substituir o deputado Bruno Engel, porque o João Mangalhães é o suplente, está aqui, mas é um apelo, não vamos votar a migalha para os servidores do Executivo e de forma muito especial da segurança pública que amargam 41,6% de perda inflacionária, mais de 40% já corroeu. O presidente, deputado João Mangalhães, soldado também vai no supermercado, o deputado Carlos Henrique, ele vai lá e faz compra, ele compra a banana prata, ele compra uma lata de óleo, ele compra um pacote de macarrão, um pacote de feijão, um açúcar, ele paga gasolina, ele está sentindo, gente, não é possível que o governador não tenha sensibilidade. Então, o apelo que eu faço aqui hoje é que os senhores entrem em campo, nos ajudem a fazer essa ponte com o governo para que o governo não cometa essa heresia, essa covardia que está fazendo conosco. Muito obrigado, deputado Arnaldo. Obrigado, a vossa excelência pela paciência comigo. Deputado Sargento Rodrigues, não posso deixar nesse momento aqui como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, um momento tão sensível, delicado e importante de também me manifestar em relação ao que está sendo debatido e discutido aqui. Primeiro, deputado Sargento Rodrigues, vossa excelência é testemunha que nós temos tentado e buscado de todas as formas, sensibilizar o insensível, fazer com que uma pessoa que está hoje investida no cargo de governador do Estado possa ter um olhar para o servidor público de uma forma geral, para as forças de segurança e compreender a complexidade e, mais do que isso, a importância do serviço público em Minas Gerais, nós temos tentado, mas o que nós temos recebido são palavras de pessoas que não têm a mínima noção do que representa o serviço público em Minas Gerais, infelizmente. eu quero dizer aqui, na presença do líder do governo, da decepção que eu estou tendo como parlamentar nesta casa, da forma de condução que o governo de Minas tem tido conosco. É lamentável que projetos dessa natureza, projetos como o do IPSM, que não está em pauta, e eu quero dizer às pessoas que estão nos assistindo aqui, que esse projeto não vai sair da CCJ do jeito que ele entrou. Nós não vamos permitir isso, sargento Rodrigues, e nós vamos trabalhar nesse sentido. Nós não vamos deixar que o projeto do IPSM saia daqui do jeito que entrou, porque, se o objetivo é a destruição do serviço público, isso eu não vou fazer parte, não. Eu não vou, porque eu entendo e eu sei perfeitamente o que é o trabalho de cada servidor público aqui no Estado. Por outro lado, sargento Rodrigues, nós temos aqui que esclarecer a todos aqueles que acompanham o trabalho desta comissão, o trabalho dos parlamentares, que eu tenho absoluta convicção que todos que estão sentados aqui gostariam de estar votando hoje aqui um projeto diferente desse que está aqui. Primeiro que nós não temos a competência legislativa, e eu falo que nós temos que trabalhar com seriedade nas informações, nós não temos a competência legislativa de modificar esse índice vergonhoso que foi colocado aqui, para a gente melhorar essa situação. Porque se a gente fizer isso, e mesmo que seja aprovado, e isso já aconteceu aqui na Assembleia, mesmo que seja aprovado no plenário da Assembleia, nós vamos estar evados de inconstitucionalidade por vício de iniciativa que compete ao governador do Estado a iniciativa para esse projeto. esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem tentado de todas as formas fazer com que se estabeleça o diálogo, é o mínimo, o mínimo é o diálogo. Administrar um Estado não é administrar as lojas Zema. Será que não vai compreender isso nunca? Será que não vai entender isso de forma alguma? Será que nós vamos ficar aqui esse tempo todo tentando falar o óbvio? É isso que é a dificuldade que nós temos. A gente sabe que tem lei de responsabilidade fiscal, a gente sabe que tem os regramentos jurídicos, a gente sabe que tem um orçamento público para a gente se debruçar, mas nós estamos todos aqui à disposição de colaborar. Caminhos tem, desde que se abra o diálogo. Não veio ninguém do governo aqui para debater nenhum desses projetos nessa casa. o presidente do IPCENG, deputada Beatriz, teve a capacidade de ir lá na cidade de Uberlândia, não conversou com nenhum dos parlamentares. Vinha aqui nessa comissão, ele não vem. Não tratou de nada desses projetos. É essa forma de governar o Estado de Minas Gerais? É esse o jeito novo de administrar o Estado de Minas Gerais? e olha o que eu tenho tentado, professor Clayton, tentado colaborar, tentado ajudar, fazendo aqui uma mediação do equilíbrio. Nós não estamos aqui para atrapalhar, nunca fizemos o trabalho de atrapalhar em nada, respeitando o trabalho da oposição, o quanto que é importante a oposição, o quanto que é importante ter o trabalho de quem realmente não aceita tudo da forma que vem e que chega aqui nessa casa. eu hoje eu venho para essa reunião aqui com tristeza, com tristeza. Tristeza não é só por conta do índice, não, é pela falta de respeito, é pela falta de diálogo, porque com diálogo e com respeito a gente avança em todos os sentidos, mas quando não tem diálogo e não tem respeito, não tem como avançar. Nós estamos aqui submetidos a uma situação dessa e eu pergunto a vossa excelência, sargento Rodrigues, olha a encruzilhada, nós vamos fazer o que diante desse projeto? Nós vamos deixar de votar e, por outro lado, também prejudicar outros demais servidores que estão nesse mesmo projeto e que não sofrem as agruras que sofrem aí a força de segurança? Nós vamos deixar de votar aqui também e não permitir que as demais categorias, num aumento que é mínimo, mas também é retroativo, isso significa, sim, para os demais servidores? É esse o ponto que nós estamos aqui. Nós não podemos emendar o projeto, nós não podemos mudar o índice, segurar o projeto vai adiantar? Eu fico preocupado até se não seria esse o objetivo desse governo. segura lá porque daí não dá aumento em nenhum. Eu fico pensando será que não chega até a esse ponto? A pergunta é essa, agente Odir, o que nós vamos fazer diante disso aqui? Eu não tenho dúvida da capacidade e da sensibilidade do relator, deputado Tiago Cota, que tem se preocupado, tem mostrado atenção, tem se reunido com as forças de segurança. Não tem dúvida, aqui não é de responsabilidade de um, de A, de B, de qualquer um dos deputados, não, Sargento Rodrigues. Aqui nós estamos todos aqui numa situação de difícil escolha. Não, não vamos votar, vamos cancelar aqui, vamos encerrar a reunião. E nós avançamos em que nesse sentido? De um governo que não abre as portas para o diálogo. De um governo que não manda um representante aqui para conversar sobre PSENG, PSM, sobre nada. de um governo que dá uma declaração de que se o servidor público não está gostando da situação dele, que ele tome outro rumo. Como é que nós vamos tratar uma situação dessa? Eu fico me perguntando, e será que, isso serve, no meu ponto de vista, para uma reflexão. A política é um ambiente para político. Para político, para quem quer fazer política. A política não é ambiente para quem nega a política, não. Para quem não gosta da política, não. Fique em casa. Vai cuidar da empresa. Mas não vem para o ambiente político, não. Porque o ambiente político é lugar de ter equilíbrio, paciência, respeito, diálogo. E, acima de tudo, saber compreender as nuances que envolvem todo o ambiente político. Nós estamos longe de ter isso em Minas Gerais. Distante disso em Minas Gerais. Muito distante. Eu falo aqui hoje, Sargento Rodrigues, com absoluta tristeza de estar em uma sessão como essa aqui na CCJ. Mas os caminhos são poucos. Vamos aguardar e talvez esperar ver com que o governo ouça, pelo menos, as vozes das ruas que começam a demonstrar a impaciência com essa situação. Porque sem diálogo e sem respeito a gente não caminha. Eu passo a palavra ao relator, deputado Tiago Cota. Presidente, só um pela ordem breve. Os servidores que estão lá fora no cafezinho estão pedindo na TV Assembleia para transmitir a imagem lá. É um absurdo isso. Estão sendo... Até a TV Assembleia nossa aqui está sendo cerceada, aí é difícil demais. Então, não. Tem que transmitir lá fora. É um apelo que eu faço, Vossa Excelência. Vamos ver se a nossa gerência aqui está nos ouvindo, está acompanhando. Isso aqui é poder e voz do cidadão. Não é do Zema, não, gente. Poder e voz do cidadão. Do Zema, nós já estamos calejados de tomar a pedrada do Zema. A informação que eu tive, o sargento Rodrigues, é que aqui está sendo transmitido internamente, mas na TV Assembleia está sendo transmitida a Comissão de Meio Ambiente. Mas eles podem transmitir ali. Não, ali parece que está sendo transmitido lá fora. Estava não. Acabou de corrigir. Ah. Antes, queria... Primeiro, presidente Arnaldo, parabenizar pelas suas falas no que diz respeito ao projeto de lei do qual eu sou relator. Eu acho que foi extremamente autoexplicativo. Nós temos limites aqui a serem cumpridos e essa comissão se debruça, sobretudo, sobre a legalidade, a constitucionalidade do projeto e não sobre debates de mérito. E nós vamos ter oportunidade de fazer esse debate seja em outras comissões, seja no plenário. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 2309 de 2024. De autoria do governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autarquia e fundacional do poder executivo. O projeto de lei em exame pretende, em síntese, promover a revisão geral dos subsídios e dos vencimentos básicos dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autarquia e fundacional do poder executivo, com a aplicação do índice de 3,62%. A partir do 1º de janeiro de 2024. A proposição prevê também que o reajuste do vencimento das carreiras do grupo de atividade da educação básica, na mesma periodicidade das atualizações do piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, que se trata da Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008. ocorrerá por meio de lei específica. A proposta condiciona a produção dos efeitos desse dispositivo a 1º de janeiro de 2025. Sob o prisma jurídico-constitucional, cumpre dizer que a proposição confere efetividade ao disposto no artigo 37, inciso 10º da Constituição da República. Trata-se, pois, de mera recomposição remuneratória em face das perdas inflacionárias. Quanto à iniciativa do projeto, entendemos que está de acordo com as disposições constitucionais, uma vez que a Constituição da República, no artigo 61, parágrafo 1º do artigo 2º da linha A, e a Constituição Estadual no artigo 66, parágrafo 3º da linha B, prevê a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para apresentar projeto que disponha sobre a fixação e o aumento da remuneração de seus servidores. É importante registrar ainda que, com quanto o Executivo esteja acima dos limites de gasto com o pessoal estabelecido na lei de responsabilidade fiscal, não resta vedada a concessão de revisão geral para os servidores, haja vista a ressalva feita pelo próprio inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 22 da lei de responsabilidade fiscal. Além disso, a lei complementar federal, número 159, de 19 de maio de 17, em seu artigo 8º, inciso 1º, ressalta também a revisão geral anual das vedações impostas pelo regime de recuperação fiscal. Ressaltamos, por fim, que caberá oportunamente a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisar de maneira mais aprofundada os aspectos relativos ao atendimento das exigências da lei de responsabilidade fiscal. Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei de 2.309 de 1924. Presidente, esse é o meu relatório. O parecer está em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu vou continuar insistindo. Nós não temos motivo nenhum para votar esse projeto aqui na CCJ. repito, eu não sou membro efetivo, sou suplente, mas o titular, que é, inclusive, o relator, o deputado Tiago Cota, está aqui, eu não posso votar, mas como todos os deputados têm direito a discutir a matéria, está no regimento, nós estamos aqui para discutir. Deputado Tiago Cota, eu escutei V. Exª falar no trecho de V. Exª dizendo-se, mera recomposição da perda inflacionária. Está aí no parecer que V. Exª leu. Quem dera se fosse pela mesa a recomposição da perda inflacionária, senhores e senhoras servidores que aqui estão nos acompanhando. Quem dera se o governador honrasse a sua palavra e dissesse que, olha, eu não vou conceder os 41,6% de perda inflacionária da segurança, mas eu vou fazer a inflação de 22% e 23%, que uma sobre a outra dá 10,67%. Quem dera. Quem dera. Mas o deputado Arnaldo Silva foi muito preciso, firme, como sempre, equilibrado e responsável na sua fala. Não é por falta de tentativa do presidente da CCJ, mas eu vou continuar fazendo o apelo aos colegas deputados, ao deputado Carlos Henrique, que está aqui hoje, que é o líder da maioria, ao deputado João Magalhães, que é líder de governo. Nos ajude, porque aqui hoje, vocês vão perceber daqui a pouco, o projeto será aprovado. As migalhas de 3,62. E é um recado que a gente está mandando aqui aos servidores da segurança pública, àqueles que não acordaram ainda. Zema deu a ele, ao seu vice e aos seus secretários de junho, 300%. E falou assim, o restante da porcada vai comer o farelo, porque é assim que ele vê os servidores. O resto, vocês como o resto, as migalhas. Eu estou falando o que o Zema pensa da gente, o que o servidor deveria ser tratado com respeito, com respeito, respeito inclusive à lei maior, que é a Constituição da República, que fala que o trabalhador do serviço público tem direito à revisão geral anual. Não foi eu que inventei isso na Constituição, não. Não foi eu, não, senhores deputados. Eu nunca fui deputado federal na minha vida. Foi o constituinte originário. E sabem por que que os deputados federais e senadores constituintes colocaram esse dispositivo na Constituição da República? Porque eles entenderam, lá é o patrão e o governo. Então nós vamos botar uma espécie de gatilho, qualquer um dos consultores sabe do que eu estou falando. Vamos botar aqui um gatilho para disparar, pelo menos a inflação, ele pode até não ter aumento real, mas a inflação para não perder o poder de compra. E ainda bem que ninguém aqui ousou adentrar, presidente, vossa excelência que é operador do direito já há muito tempo, ninguém ousou aqui abordar agora a lei de responsabilidade fiscal e o regime. Porque de cara nós já espantamos essa hipótese. Então se o governador amanhã, tomando a carga que ele está tomando e vai continuar tomando, se amanhã ele vier a público dizer para a imprensa com a cara deslavada que ele tem e falar que é a lei de responsabilidade fiscal ou o regime que o impede, os servidores já sabem que é mentira. É mentira e ele usou isso várias vezes. O senhor Matheus Simões e a senhora Luísa Barreto esteve na Comissão de Segurança Pública, professor Cleito, em 2021, o ano inteiro, dizendo, olha, basta vocês aderirem ao regime de recuperação fiscal que eu mando a inflação. E falavam de um jeitinho, que parecia assim, olha que gente boazinha, tomou a carga do servidor da segurança pública em março de 2022, quando botamos 30 mil pessoas na rua, rapidinho o projeto chegou a essa casa do 10.06, referente a 2021 e não aprovou o regime. Está vendo como é que são mentirosos? Está vendo como é que são mentirosos? Mentirosos. Luísa Barreto, mentirosa, Matheus Simões, mentiroso, o governador nem se fala que além de mentiroso é caloteiro. Não honra a palavra dele. Então, os servidores da segurança pública, vocês estão esperando o quê? nesse momento, senhores colegas deputados, para que os senhores entendam a gravidade da situação. O governador Valadares, eu mandei no grupo, tem manifestação nesse momento, está no grupo dos deputados. Teófilo Ottoni, manifestação. Lavras tem manifestação. Pousalé que tem manifestação. Uberlândia tem manifestação. Está pipocando para o Estado inteiro. Às 13 horas, os senhores são convidados a estar conosco aqui. E Patinga tem manifestação. Brasília, o governador está sendo calorosamente recepcionado pelos nossos servidores da segurança pública. Então, deputado Arnaldo, está pipocando manifestação. Uberlândia, V. Exª tomou conhecimento. E isso nós vamos cobrar do Leonidio, mais tarde, que é, inclusive, candidato a prefeito. Então, os senhores presidentes de instituição e sindicato, que vá até o senhor Leonidio, presidente da Comissão de Administração Pública, que é lá passará essa matéria. Então, o Leonidio sabe que hoje, lá em Uberlândia, tem uma manifestação. Por quê? Porque ninguém, ninguém em sã consciência pode entender como é que dá 300% para o governador e dá 3% para o servidor, gente. Será que é eu que estou no mundo da lua? Será que é eu que não estou batendo bem da cabeça? ou é esse governador que não tem um pingo de responsabilidade? Não tem não, Arnaldo. Não tem responsabilidade. Sabe o que eles fazem com os projetos? Pega o projeto de lei e manda para a Assembleia e fala assim, ó, seu bando de bobos, se virem aí com essa batata quente. Tem ninguém conversando com o presidente da comissão, não conversa com o relator, não conversa com ninguém. Pega aí, joga aí. Enquanto isso, sua excelência, o governador, passeando em Nova York, comprando os mimos dele lá na Times Square e o bobão do servidor da Segurança Pública ralando de noite sem reconhecimento, sem o mínimo de reconhecimento que seria, pelo menos, a inflação de 22,23. 3,62, deputado Thiago Cota relatou, não é nem a inflação do ano passado que ficou em 4,62. Então, não é mera recomposição, é uma pequena parcela da recomposta da perda inflacionária do ano passado. Mas será que o Zema vai dar o calote de novo? Duas vezes na polícia? Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Então, presidente, nós teremos hoje, a partir das 13 horas, aqui uma manifestação. Inclusive, nós vamos convidar eles, viu? Vamos convidar eles para a Comissão de Administração Pública. Que hora que é, professor Cleiton? Duas e meia. Duas e meia. Nós vamos convidar, está aqui, os nossos presidentes de sindicato, para que esse cafezinho esteja entupido, porque eles vão fazer aqui, viu? O ideal seria lá no Zelencar, mas aí eles já fazem aqui para não ficar muito perto do servidor. Então, tudo isso, vocês têm que levar em consideração. O meio de tomar a carga também do servidor. Então, nós vamos convidar os nossos servidores da Segurança Pública para entupir esse cafezinho aqui, para não deixar ninguém nem passar. de tão entupido que vai ficar, para o pessoal entender a gravidade. É só para o pessoal entender. Para os parlamentares e falar assim, olha, nós temos que dar uma pausa nisso aqui. O presidente da Assembleia, o líder de governo, os demais líderes, tem que ir até o governador. Eu falo, governador, não pode ficar desse jeito? Isso só não dá? Isso aqui é covardia com o servidor. Como é que eu pego um soldado que ganha 4 mil reais e falo assim, agora vai lá com 40% poder corroído pela inflação, vai lá e faz a mesma compra do mês. A conta de luz aumentou, a conta de água aumentou. Olha aqui, presidente, de janeiro a maio de 2024, a gasolina aumentou 12,56. O álcool, 23,26. Está aqui, isso é só um pequeno detalhe do que a inflação está fazendo com os salários dos servidores, corroendo dia e noite. O Zema não deve fazer isso. Eu vou. Eu vou ao supermercado. O Zema não deve ir, porque ele não é doido, não vai lá sozinho, até porque tem medo até da sombra dele. No BH. Aí você fala assim, o que, deputado, o senhor também vai no BH? Vou. Vou. Estou falando a verdade aqui, vou no BH. Sabe por quê? Porque a inflação chegou para todo mundo. agora você imagine o trabalhador da saúde, da educação, da segurança, de todas as áreas, como é que eles estão fazendo? E aí vem com essa migalha. Então, servidor da segurança pública, projeto vai passar aqui na CCJ, duas e meia, o projeto das migalhas do Zema já está pautado na administração pública, então eu vou fazer um apelo com os senhores aqui. se você continua vibrando, correndo atrás, e está faltando as nossas associações, os militares, Coronel Cirilo, o Éder, é, falar direto para a nossa tropa da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Viu, Bahia? Nos ajuda lá, Bahia. Nos ajuda lá, para nós, olha, trabalhar tem que ser conforme o reconhecimento, Bahia. Se o reconhecimento é de 3.62, então a marcha tem que ser de 3.62. Aí os senhores vão entender. Aí os senhores deputados vão entender, falar, peraí, o que é esse sargento? Ah, eu não posso trabalhar sem supremacia de força, porque eu não tenho efetivo, então eu não vou fazer a abordagem, senão eu vou morrer, porque o Roger Dias, ele não é lembrado nunca mais pelo governador. Eu não vou sair com o pneu careca da viatura, porque eu ponho em risco a minha vida e do transeunte, e eu também tenho que dar exemplo que eu fiscalizo. Eu não posso sair com a lanterna queimada, sem sítio de segurança, sem extintor. Eu não posso, senhores deputados, eu não posso entrar em determinadas unidades da PM e do bombeiro, porque não tem alto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ah, onde o senhor tirou isso? Documento oficial respondido à minha comissão. Se os senhores quiserem, eu passo a copa para os senhores. Só do bombeiro são 35 batalhões, unidades do bombeiro. Na PM, outros tantos. Na Sejuspa, outros tantos. Na Polícia Civil. Então, Coronel Cirilo, Coronel Rosângela, os senhores, dois coronéis estão aqui na minha frente. Verbalize isso para a tropa. Está faltando os senhores fazer isso. Está faltando o Bahia, a Áspara, está faltando a União dos Militares, o Centro Social dos Cabos e Soldados. Está faltando verbalizar. Olha, nós temos que trabalhar para o Zema na proporção que ele paga do reconhecimento da valorização que é 3,62. Então, é isso, é. Então, de 100%, porque ele está tranquilo, ele teve 300, então, ele pode trabalhar tranquilo. Pode ir para Nova York para comprar os mínimos dele lá na Times Square. Agora, e nós aqui que tem que bater que nem no BH o polícia está conseguindo fazer compra? Porque a inflação, eu presentei os dados aqui, gente, pega a banana prata, pega a banana prata para vocês verem o que eu estou falando, pega um litro de leite, a manteiga, coisa essencial, arroz, feijão e a inflação lá em cima nos últimos cinco anos. E aí vem o Zema e fala assim, olha, seu bando de casta de privilegiados, eu estou dando 3% para vocês porque vocês ganham muito e estou dando 300% para mim. Volto a insistir com os colegas deputados João Magalhães, Carlos Henrique, os dois líderes, nos ajude a alertar o governo. porque o governo pode deparar com a situação irreversível. Eduardo Azeredo aprendeu isso na marra, mas depois perdeu o governo também. Obrigado, presidente. Para discutir, deputado Lucas Lasmar. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. eu acho um momento importantíssimo ouvir as palavras que me orgulham muito do presidente dessa comissão pela sua capacidade política e técnica que se mistura a esse representante que conduz à comissão de construção e justiça. Muitos se falam que o político ou ele é altamente político ou ele é técnico. Ele não consegue se misturar. E, na verdade, quando a gente chega aqui na Casa Legislativa, nós conseguimos enxergar pessoas que conseguem fazer a união dos dois lados e fazer realmente a boa construção da política pública para o nosso Estado de Minas Gerais. Onde eu quero deixar aqui os meus parabéns pela sua fala. Temos aqui o sargento Rodrigues que domina muito o regimento interno e também defende a força de segurança da melhor forma possível. E eu estou aqui em primeiro mandato e fico muito feliz sobre a condução que eu decidi tomar aqui nessa Casa Legislativa onde nós fizemos um grande ciclo de debates sobre o endividamento do Estado de Minas Gerais. Entender a realidade da economia do Estado. Nós que somos lá do interior, eu sou lá de Oliveira, a visão que se tinha era de que o Zema conseguiu gerir e resolver o problema do Estado. E, quando a gente chega aqui e consegue identificar que era simplesmente uma liminar que o governo anterior, que ele tanto criticou, deixou, para que ele pudesse fazer as políticas públicas funcionarem. Não da forma como deveria estar funcionando com o recurso bilionário que nós temos no caixa do Estado de Minas Gerais. Isso é indiscutível. E aquela pessoa que critica a política, mas quer estar na política e ver que a técnica, a gestão que tanto fala, ela não está sendo aplicada. E aí a gente vê que as manobras dos marqueteiros, elas funcionam bem quando se tem recurso financeiro, como está sendo gasto milhões de reais com a imprensa e não realmente com o povo mineiro. Eu quero destacar aqui o caos na vida dos servidores do Estado de Minas Gerais, principalmente dos algas. Aqueles funcionários que no seu salário base estão em torno de R$ 780 por mês abaixo do salário mínimo e o governo não reajusta com a fundamentação de que seus benefícios extrapolam o salário mínimo. Agora vem a pergunta, um reajuste tão baixo e nem a sensibilidade da vida dessas pessoas estão nesse projeto de lei, que são em torno de quase 32 mil funcionários que trabalham na área da saúde, na Secretaria de Estado de Saúde, e nós temos lá 300 algas. E um dado que é assustador. Muitos desses funcionários dos algas foram obrigados a assinar um termo de responsabilidade emitido pela Diretoria Central de Gestão de Contrados, da CEPLAG, dos seguintes termos. Todos sabem que todos os elevadores da cidade administrativa estão parados, mas o Estado está obrigando os algas a trabalhar e assinar um termo de responsabilidade de que eles estão aptos à sua saúde para subir oito andares por dia. E, caso eles não assinem o termo de responsabilidade, eles vão perder 70% do seu salário, que são gratificações. Parece que não lembram que morreu um servidor de 72 anos de quantidade em seu trabalho como servidor estadual. Estão obrigando. Está aqui, termo de responsabilidade. Eu, portador da célula de identidade tal, escrito no CPF tal, devidamente autorizado pela minha chefia imediata, estou ciente de que os elevadores do prédio de Minas e Gerais da cidade administrativa estão desligados e que o ingresso no prédio se dará de forma excepcional por minha exclusiva vontade para acesso à minha unidade de exercício para retirada de documentos ou objetos pessoais. Declaro para devidos fins que estou apto em plena condição de saúde física e que não possuo doença pré-existente que me impeça de subir e descer escadas de acesso até o oitavo andar do prédio Minas, que é o caso do servidor que nos passou esse tema de responsabilidade, e que a decisão de ingressar e transitar no local é livre, espontânea e tomada por vontade própria, de forma esclarecida. Deve que foi o servidor que desditou isso aqui, não é? Então, a gente enxerga que não há sensibilidade na coisa pública, na entrega do servidor. O governador, sargento Rodrigues, parece que acha que o policial não tem medo de morrer em subir morro e fala assim, se não quer, sai. Na verdade, nós precisamos ter a noção de que quem quer estar na política, faça a política pública de verdade. O nosso ciclo de debates sobre o endividamento do Estado trouxe as claras informações de não nós políticos, mas dos maiores auditores economistas do Estado de Minas Gerais mostrando a realidade da dívida do Estado, onde a imprensa escancarou o problema real e foi uma das vezes que o governador assumiu que existia uma dívida. E que agora não citam mais o nome do antigo governador Pimentel. E que agora a culpa dos elevadores da cidade administrativa é do Aécio Neves, onde está a técnica do governo Zema de dar manutenção predial, de investir na prevenção das estradas que estão ótimas no Estado de Minas Gerais, que parece que está tudo bem. Se não cuidou de um elevador, o sargento Rodrigues trouxe uma informação importante, a cidade administrativa não tem laudo de corpo de bombeiro. Fiz uma audiência na Comissão de Saúde onde fecharam dez leitos de CTI de um hospital de Barbacena por não autorizar o alvará sanitário por não ter corpo de bombeiro. Em seis meses morreram mais de 300 pessoas. Que governo é esse? Nós temos hoje, dentro da Secretaria de Estado de Saúde, um percentual de 68% dos seus servidores já com direito adquirido de aposentadoria, que não aposentam porque vão perder suas gratificações. Que meritocracia é essa do servidor que contribuiu mais de 35 anos da sua vida para aposentar e não tem essa segurança? Que agora estão sendo obrigados a subir oito andares por livre e espontânea pressão. E ainda o fazem assinar um documento leviano. Nós precisamos destacar aqui também que está chegando o prazo final que o Supremo Tribunal Federal fez sobre a questão da eliminada dívida. Alguém viu alguma movimentação do governador Zema para solucionar o seu maior entrave de gestão que pode destruir as políticas públicas do Estado? Pelo contrário, há amarras, há recados indiretos de que não irá conversar com o governo petista. Essa é a visão que nós temos e é isso que está escancarado para a sociedade, governador. Isso está chegando no município, a população, os servidores da educação que não recebem um piso estão vendo isso, as escolas que estão sendo fechadas estão vendo isso, as estradas que muitos mineiros estão morrendo estão vendo isso. Não vou citar aqui, mas tem hospital cancelando cirurgião oncológica pelo caos que está na saúde pública. Pessoas já diagnosticadas com câncer, não estão conseguindo serem atendidos, nem sequer respeitando a lei federal com 60 dias. Então, realmente, nós precisamos valorizar quem faz a saúde pública, que os serviços públicos funcionem da melhor forma. Como o nosso presidente disse, o que fazer com esse projeto? Nós temos que votar para que, pelo menos, os servidores consigam algo e que tentem resolver isso de forma política dentro da cidade administrativa, porque nós aqui não temos autonomia para fazer essas alterações, porque, se pudéssemos, eu tenho certeza que os deputados aqui assinariam em conjunto para que a gente pudesse valorizar a vida de cada servidor e agradeço ao presidente aqui pelas suas falas, principalmente em relação a Ipseng, onde eu vejo várias pessoas que não conseguem ter acesso à saúde pública, aos hospitais, a esses servidores que são mal remunerados e que têm uma alusão, que têm um plano de saúde, que está fardado ao fracasso para os próximos governos. Então, essa casa tem essa responsabilidade de tentar alterar o que é possível de nós alterarmos a esses projetos que trazem aqui pelo governador. Então, eu deixo aqui as minhas palavras e realmente peço aos líderes de governo que talvez a gente consiga tentar equacionar esse problema dos algas, que é vergonhoso no nosso estado de Minas Gerais, de alguma forma, nem que seja por um projeto de lei do governador ou mesmo uma emenda nossa aqui nessa Assembleia para dar garantia de aposentadoria mínima, de um salário mínimo para esses servidores. Obrigado. Para discutir, deputada Beatriz Ferqueira. Presidente, bom dia, já quase boa tarde aos colegas deputados, só deputados, aqui nessa comissão de Constituição e Justiça. Mais um bom dia muito especial aos servidores públicos que lotam mais uma vez a galeria aqui do Plenário 4, lotam a parte externa aqui que a gente carinhosamente chama de cafezinho, que estão aqui desde as nove da manhã, porque o primeiro projeto que estava na pauta era o projeto do IPSENG, depois do IPSM e agora esse projeto do reajuste de 3.62. Aqui tem os trabalhadores da segurança pública, vários sindicatos mobilizados e atuantes. Também tem o SISIPSENG presente, participando, estou vendo também os sindipúblicos, estou vendo também a turma da educação, Sindicute, que está aqui presente, várias colegas fazendo a luta necessária. Antes de entrar no conteúdo desse projeto de lei, eu queria um pouco rememorar qual foi a dinâmica que o governo tentou fazer aqui hoje. Ele marcou numa sequência, a proposta dele era uma sequência, para aprovar o projeto de lei do IPSENG às 9h30, depois aprovaria o projeto de lei do IPSENG às 10h30, e depois o projeto desse reajuste fantástico às 11h30. Então, tinha uma tática montada em relação à pauta do servidor público, a ideia de ir tudo junto, de modo que, quando chegasse nas próximas comissões e no plenário, fosse votado tudo junto. Mas não deu certo. A tática do governo, o projeto do IPSENG e do IPSM, permanecem na Comissão de Constituição e Justiça, e agora estamos discutindo o projeto do reajuste. Mas o governo permanece firme no seu propósito, é isso que eu queria alertar. O governo permanece firme na sua tática de aprovar o projeto de lei que acaba com o IPSENG e o projeto de lei que acaba com o IPSM. Ele sabe que só tem esse tempo, por volta de mais um mês aqui na Assembleia, depois que nós votamos as diretrizes de orçamento, a Assembleia tem um recesso no mês de julho e no segundo semestre a pauta do Legislativo é tomada pelas eleições municipais. Então, o governo sabe que o tempo dele é agora e, por isso, então, nós ainda veremos as tentativas de várias outras reuniões sendo convocadas extraordinariamente para tentar avançar com o fim do IPSENG e com o fim do IPSM. Eu sei que a frente em defesa do serviço público esteve nessa segunda-feira nos gabinetes dos deputados e deputadas entregando um documento como a síntese dos principais problemas apontados pelos sindicatos em relação ao IPSENG, IPSM, e isso demonstra que o discurso de que o projeto foi conversado com os sindicatos é falso, porque é isso que nós escutamos no corredor. Não, os sindicatos já sabem. Não, foi conversado com os sindicatos. Então, um documento assinado por tantas entidades, eu vou fazer a leitura das entidades aqui, vai demonstrar que o projeto não foi conversado, não tem acordo e, portanto, é um projeto que tem uma unanimidade, contra. A unanimidade é contra. Então, é um documento assinado por várias entidades. Eu quero fazer a leitura delas porque eu quero demarcar essa discussão, porque o que se tentou construir na semana passada foi uma falsa ideia de participação dos sindicatos, como se a apresentação de um PowerPoint comprometesse as entidades representativas, os servidores militares e civis em relação a esse projeto. Paralelo a isso, o presidente do IPSEM que está visitando as regionais do Estado, fazendo supostas coletivas à imprensa para tentar convencer a sociedade, porque o objetivo da coletiva é esse, convencer a sociedade, aí o deputado se sente mais confortável para votar o projeto que acaba com o IPSEM, porque a narrativa não é que acaba, vai melhorar, as coisas vão ficar bem melhores. E nós, que sabemos o conteúdo, sabemos que isso não é verdade. O documento da Frente em Defesa do Serviço Público de Minas Gerais, que foi encaminhado aos deputados, tem as seguintes assinaturas. da DUENG, Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior de Minas Gerais, a do Unimontes, que é a Associação dos Docentes da Unimontes, a Associação dos Escrivãs da Polícia Civil de Minas Gerais, a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, a Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais, a Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Fiscais e Agentes Fiscais de Tributo do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância, Sindicato dos Servidores da Justiça de Primeira Instância, Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Minas Gerais, que é o Sindipúblicos, o Sinfaz Fisco, que é o Sindicato de Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Escrivãs da Polícia de Minas Gerais, Sindicato de Saúde, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Sindicato dos Servidores do Instituto da Previdência, dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o Sindicato Único dos Trabalhadores e Educação de Minas Gerais, o Sindicato dos Oficiais da Justiça, Sindujus, Sindicato dos Delegados da Polícia Civil, Sindepo Minas, Sindepo Minas, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil, Sindicato dos Psicólogos, Sindicato dos Servidores do Ministério Público, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Purificação e Distribuição de Água, Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética, Sindicato dos Trabalhadores Públicos em Transporte e Obras Públicas, o Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente, o Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Servidores Públicos em Sistema Socioeducativo de Minas Gerais, Sindicato dos Auxiliares, Assistentes e Analistas do Sistema Prisional, Sindicato dos Delegados, União Geral dos Trabalhadores do Estado de Minas Gerais. Esse é o documento com assinatura de dezenas de entidades demonstrando que o discurso de diálogo, de apresentação ou de alguma concordância com... Esse é sobre o projeto do IPSENG. Esse discurso é um discurso falso. Estou detendo a maior tempo da minha fala sobre isso, porque o que estou vendo aqui na Assembleia será uma tentativa de avançar com esse projeto que acaba com o IPSENG. Estou alertando já todas as entidades que o governo está focado em tentar avançar com esse projeto, vai pautar várias vezes, vai tentar construir maioria a partir da primeira comissão que é a de Constituição e Justiça, depois a administração pública, depois fiscalização financeira e orçamentária. Se esse projeto avançar, é o fim do IPSENG. E o IPSENG é importante na vida não só dos servidores, assim como o PSM, dos servidores, mas também na vida dos seus familiares. E quanto maior é a situação de precariedade desse servidor, anos sem recomposição salarial, não tem política de valorização na carreira, você tem direitos que você só consegue receber depois da aposentadoria, e olhe lá, e olhe lá, o IPSENG adquire um papel importantíssimo. Quanto maior é a precariedade da situação dos servidores. Então, quando você retira o IPSENG, dobrando o teto, aumentando a contribuição, restringindo o direito, você afeta esses servidores de forma estrutural. E o governo está seguro na tentativa de avançar com esse projeto, e ele não tem muito tempo, ele tem o próximo mês para isso. E aí eu fiquei muito atenta na apresentação do parecer, do deputado Tiago Cota, e eu fiquei lembrando das falas da secretária de Planejamento e Gestão aqui no Poder Legislativo. Falas como não se preocupem com o regime de recuperação fiscal, porque a inflação está assegurada. Eu perguntaria aqui agora para os colegas, nem a inflação do período? Não. Nem a inflação do período? Não que eu defenda só a inflação, porque eu acho que a estratégia do governo com esse projeto é fazer um reajuste linear para desconsiderar as especificidades de cada categoria. Segurança Pública tem compromissos firmados em 2019 que foram descumpridos. O SISIPSENG 3.62 não resolve os problemas relacionados à vida dos servidores do SISIPSENG. Servidores do meio ambiente têm uma decisão judicial favorável a eles pela implementação da política de carreira que o governo não cumpre. A UENG que está em greve e a Unimontes, as duas universidades, têm também homologado uma decisão judicial que envolve questões relacionadas à carreira que o governo não implementa. A educação tem o seu piso salarial profissional nacional que o governo não cumpre. Se eu continuar falando aqui, vou lembrar de cada uma das categorias que têm especificidades. Então, o governo faz uma tática de um reajuste linear para evitar discutir e ir resolvendo os inúmeros problemas que existem. E aí eu perguntaria aqui na comissão, nem a inflação, nós vamos votar daqui a pouco, não é? Eu devo ser a última a falar? Não, não sou a última a falar, nós quatro aqui. Nosso bloco Democracia e Luta será o único que fará o debate, porque o Rodrigues já faz parte do bloco Democracia e Luta, porque o bloco se organiza pela luta, pela pauta concreta. Então, nós quatro faremos a discussão. E é espantoso, porque, quando vem a Assembleia, estou finalizando, presidente, quando a secretária vem à Assembleia, ela prometeu que vocês não precisavam se preocupar com o regime de recuperação fiscal, porque a inflação estava garantida. O que a Constituição Federal garante da revisão geral de remuneração é a inflação, e nem isso está garantido. Então, nem a inflação. Então, é um governo que não cumpre sequer, não cumpre compromissos firmados com as categorias, mas nem aquilo que apresenta a Assembleia. Estou me enfiando na fala da secretária de Planejamento e Gestão em uma audiência que aconteceu exatamente nesse ambiente, que durou quase seis horas, em que o governo tentou tranquilizar os servidores de que o regime de recuperação fiscal garantiria a reposição da inflação. Nada como o dia seguinte. No dia seguinte, nem a inflação será proposta pelo governo do Estado aqui. São essas as minhas considerações, presidente, nesse início de discussão, mas eu acho, de novo, lamentável que o governo faz uma tática de ignorar as categorias, transfere para o parlamento o conflito, porque daqui a pouco nós vamos votar as emendas. Tem emendas aqui. Nós vamos disputar no seu conteúdo esse projeto do governo do Estado até o plenário. Nós vamos disputar nessa comissão, vamos disputar na próxima que está marcada para as 14h30, vamos disputar na próxima que eu não sei quanto será marcada, vamos disputar em plenário. Nós disputaremos o conteúdo, porque é uma situação inaceitável, que nem a inflação o governo está apresentando para a recomposição do último período. Para discutir, presidente? Com a palavra para discutir, deputado professor Cleito. Presidente, bom dia, bom dia aos demais deputados, deputada Beatriz Siqueira, bom dia aos nossos assessores, consultores, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa, mas um bom dia muito especial aos servidores civis e militares aqui representados pelas diversas associações e sindicatos. Presidente, primeiro, parabenizar pela sua fala sempre coerente e uma fala que coaduna com aquilo que a gente vem debatendo nessa casa, da falta de diálogo por parte daqueles que negam a política e daqueles que não deveriam estar assumindo esse espaço. Porque, além de não gostar da política, não gosta de conviver também com a classe política. É notável, notório, como que o governador ele fica desconfortável quando está diante de um deputado, seja ele da oposição ou da base. Isso a gente ouve até entre os deputados da própria base. Um governador que sequer sabe o nome dos deputados da base, que aponta de confundir o deputado Tiago Cota com o deputado Gustavo Valadares, como a gente ouviu recentemente. Mas eu gostaria, presidente, de me dirigir sobretudo aos servidores e servidoras, porque, além de nós termos um governador que nega a política, nós temos um governo que criminaliza o serviço público e os servidores públicos como se fossem eles os responsáveis por todos os males que o Estado vive no que diz respeito à sua situação fiscal. Mas é importante a gente fazer um contraponto a esse discurso, sobretudo um contraponto numérico, para demonstrarmos não só os servidores, as servidoras, mas a população de uma forma em geral, que o que nós estamos vivendo é uma questão de opção política. Presidente, eu sou muito responsável com a questão orçamentária. Eu não estaria aqui em nenhum momento defendendo que o governo poderia fazer mais do que ele está fazendo se nós não tivéssemos condições para isso. só que a visão de mundo e a visão de Estado por parte daqueles que se encontram num partido que se diz novo em relação ao que nós pensamos é muito diferente. Por exemplo, quando o governo criminaliza o serviço público, ele se esquece, por exemplo, deputado Sargento Rodrigues, que os números da escola que os números da escola de economia da UFMG demonstram que em nenhum estado do país nós temos uma dependência econômica tão grande quanto em relação ao que diz respeito ao salário do servidor público. 63% dos municípios de Minas Gerais dependem do salário do servidor público. 63% da economia dos nossos pequenos municípios, sobretudo, dependem do salário do policial, do professor, dependem do salário do servidor da saúde, enfim, daquele que quando o seu salário é aumentado, consequentemente ele tem um ganho no poder de compra e isso faz girar a economia. Ao mesmo tempo, presidente, nós temos aqui alguns números que demonstram que o governo poderia fazer mais. Eu até peço desculpas para vocês pela questão dos números que nós apresentaremos agora. Peço desculpas pela fala técnica que nós vamos fazer, mas é preciso também nós nos debruçarmos sobre isso. Para fazermos um questionamento simples, presidente, veja só, em 2019, o governo do Estado, através desse governador que aí se encontra, pega um Estado com 6 bi de renúncia fiscal. Os números demonstram que em 2024 isso foi multiplicado por 3. Então nós vamos chegar a 18 bilhões de renúncia fiscal do governo Zema. Mas, senhores e senhoras, essas renúncias fiscais se justificariam se nós tivéssemos, deputado João Magalhães, mais empresas como a Heineken vindo para Minas. Se nós estivéssemos numa grande guerra fiscal, mas quando a gente tem acesso a quem possui regimes especiais em Minas Gerais, nós ficamos assustados. Porque uma determinada drogaria ligada a pessoas do Partido Novo tem quatro regimes especiais. E quando que drogaria, deputado Lucas Asmar, precisa de regime especial? Drogaria, por acaso, vai montar acampamento e vai embora de Minas? Fora outras empresas ligadas a grupos econômicos que estão diretamente envolvidos no governo e no Partido Novo, também possuem regimes especiais. Infelizmente, a gente não pode dar publicidade disso, porque quando a gente pede acesso, nós não temos e quem pesquisa não pode ter o seu DNA aparecendo para não ser retalhado. Eu faço uma outra pergunta. O que que justifica um governo pegar quase 4 bilhões do Caixa Único? E, deputado Arnaldo, esses 4 bilhões o governo investir em fundos de bancos privados? É dinheiro de vocês, é dinheiro do povo de Minas, é dinheiro do contribuinte. 4 bilhões de investimentos, deputado Sargento Rodrigues, em bancos privados. E aí nós vamos lá. Aqui, receita corrente líquida entre 2019 e 2024. Saltou de 44,83 bi para 101,18 bi em 2024. Ou seja, nós tivemos um incremento da receita corrente líquida de 18,73 bilhões nesse período. A receita corrente líquida, deputado Sargento Rodrigues, ela cresceu consideravelmente. Aí você vai perguntar, por quê? Porque, durante a pandemia, nós tivemos um considerável aumento no preço do minério de ferro no mercado internacional. Vocês vão se lembrar que o combustível, ele teve uma alta que chegou a quase R$ 9,00, o litro da gasolina, e, nesse período, nós tivemos um acúmulo na arrecadação de CMS. E aí vamos lá. A receita corrente líquida cresceu, nós tivemos aí agregado a tudo isso algumas receitas que são complementares, como o caso do Acordo da Vale. Mas aí vem a receita corrente líquida cresce, O IPCA entre 2022 a 2024 ficou próximo dos 15,65%. 5,79% em 2022, 4,62% em 2023, e 4,50%, porque, com a crise vivida pela tragédia do Rio Grande do Sul, os analistas de inflação fizeram um reajuste e o que seria uma estimativa de 3,76% para o ano de 2024, chegaram, de forma muito responsável, a 4,50%. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, deputado Sargento Rodrigues, e o que eu quero dizer com isso, deputados? Se nós pegarmos a receita corrente líquida e se nós pegarmos o IPCA desse período, mais o que o governo tem em caixa, mais esse crescimento que leva a 101,7 bi de despesa, aliás, de receita corrente líquida somada, veja só, se considerarmos o incremento da receita corrente líquida, nós vamos ter 18,73 bi de receita sobrando. Qual que é o impacto desse aumento de 3,62%? O impacto de 3,62% não chega a 5 bi. Portanto, deputado Arnaldo, os números provam que o Estado poderia conceder não só os 10,67, mas, se quisesse, nós temos recursos hoje, elementos constitucionais, numéricos, para que o aumento ou a recomposição inflacionária chegasse aos 15,65% de perda nesse período. Então, é bom fazer esse esclarecimento. Me desculpem, aqui até se debruçar sobre esses números, que depois eu posso, inclusive, até oferecer para vocês aqui todas as contas possíveis para que ninguém venha chamá-los de castas de privilegiados. Porque são esses privilegiados que estão agora fazendo com que o governador vá nas redes sociais e faça propaganda dos bombeiros militares, dos policiais militares de Minas Gerais, deputado Arnaldo, que foi quem acabou com o esquema de piratas que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, dos policiais civis que estão lá dando todo o amparo, dos médicos que saíram aqui de Minas, de veterinários, inclusive, da Ematec que estão lá também dando todo o suporte, da Copasa que foi lá para reestabelecer o serviço de água e esgoto, inclusive, das 23 bombas que não estavam funcionando, 12 já estão funcionando graças aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais chamado de castas de privilegiados. Então, a vocês fica aqui o nosso compromisso de entendermos o lado do presidente, do deputado Tiago Cota, que dentro dos limites de constitucionalidade, juridicidade e legalidade, não podem fazer muita coisa nessa comissão. Mas nós, na administração pública, vamos fazer as nossas emendas e, mais uma vez, solicitar do deputado João Magalhães, do deputado Carlos Henrique, que eu tenho certeza que são homens sensíveis a essa causa da questão do servidor público, que conversem com o governo para mostrar que nós estamos diante não de uma questão técnica, não de números que justifiquem esse aumento pífio, mas de um caixa hoje robusto, de um governador que faz com que o Estado seja mínimo para os servidores e para o lombo do povo, mas que o Estado seja máximo para os seus amigos. Por isso, a nossa resistência aqui na Assembleia de Mesa. Muito obrigado, presidente. Sobre a mesa, ainda em discussão, mas sobre a mesa, propostas de emenda de autoria do deputado Sargento Rodrigues e do deputado professor Clayton, deputada Beatriz Cerqueira e deputado Lucas Lasmar. Qual o número? Eu vou fazer, só estou anunciando que tem as... Esta presidência informa que nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive com a proposta de emenda. Sobre a mesa, a proposta de emenda do deputado Sargento Rodrigues, proposta de emenda número 2 ao projeto de lei 2309 de 2024. Solicito ao deputado Tiago Cota, relator da matéria, que emita sua opinião favorável ou contrária, mas antes disso eu vou fazer a leitura da proposta de emenda do deputado Sargento Rodrigues. Proposta de emenda número 2 ao projeto de lei 2309 de 2024. Acrescentes onde convier artigo ficam revistos o subsídio e o vencimento básico dos militares mediante aplicação do índice de 10,67% nos termos do inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado a partir de 1º de janeiro de 2024. Parágrafo 1º, o índice previsto no caput se aplica à revisão a partir de 1º de janeiro de 2024. Inciso 1, dos valores das tabelas de vencimento básico das carreiras de policiais civis a que se refere à lei complementar número 129 de 8 de novembro de 2013. 2, dos valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da Polícia Civil a que se refere aos incisos 4 a 6 do artigo 1º da lei número 15.301 de 10 de agosto de 2004. Inciso 3, dos valores da remuneração básica dos postos e graduações da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais a que se refere à lei 5.301 de 16 de outubro de 1969. Inciso 4, dos valores da tabela de subsídio das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar de Minas Gerais a que se refere aos incisos 7 a 11 do artigo 1º da lei número 15.301 de 2004. Inciso 5, dos valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança penitenciária a que se refere à lei número 14.695 de 30 de julho de 2003 e o artigo 6º da lei 13.720 de 27 de setembro de 2000. Inciso 6, dos valores da tabela de vencimento básico da carreira de agente de segurança socioeducativo instituída pela lei 15.302 de 10 de agosto de 2004. Inciso 7, dos valores das tabelas de vencimento básico das carreiras administrativas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública a que se refere aos incisos 1 a 3 e 17 do artigo 1º da lei 15.301 de 2004. Inciso 8, dos valores remanescentes das parcelas mensais dos contratos temporários de prestação de serviços de agente de segurança penitenciária e de agente de segurança socioeducativo celebrados com base no disposto na lei número 18.185 de 4 de junho de 2009. Parágrafo 2º do disposto no capo deste artigo aplica-se aos servidores nativos e aos pensionistas que têm direito à paridade nos termos da Constituição da República. Indago novamente ao nobre relator, deputado Tiago Cota, sua opinião é favorável ao contrário à proposta de emenda número 2 de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Presidente, opino de forma contrária por entender que temos vício de iniciativa na proposição sem entrar na questão do mérito. Vou fazer a leitura da proposta de emenda número 3 de autoria dos deputados. Deputada Beatriz Serqueira, deputado Lucas Lasmar, deputado professor Cleito. Proposta de emenda número 3 ao projeto de lei 2309 de 2024. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo ao projeto de lei 2309 de 2024. Artigo Fica autorizado o Poder Executivo Estadual sem prejuízo disposto no artigo primeiro desta lei a reajustar em 33,24% em decorrência da atualização do valor do piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do ano de 2022 os valores dos vencimentos básicos e dos subsídios com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022 das seguintes carreiras do Poder Executivo. Inciso 1 Profissionais da Educação Básica que integram as carreiras do Grupo de Atividade de Educação Básica de que trata a Lei 15.293 de 2004. Grupo 2 Grupo de Atividade de Educação Superior de que trata a Lei nº 15.463 de 2005. Inciso 3 Professor de Educação Básica da Polícia Militar e especialista em Educação Básica da Polícia Militar do Grupo de Atividades de Defesa Social de que tratam os incisos 10 e 11 do artigo 1º da Lei 15.301 de 2004. Parágrafo 1º O índice de revisão previsto no capo será aplicado sobre os valores dos cargos de provimento em comissão de diretor de escola e de secretário de escola de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 26 da Lei nº 15.293 de 2004 e diretor de escola de que trata o artigo 8º da Lei 15.301 de 2004. Os valores das gratificações de função de vice-diretor coordenador de escola e de coordenador de posto de educação continuada PECOM previsto nos incisos 1 2 e 3 do artigo 29 da Lei 15.293 de 2004 e de vice-diretor previsto no parágrafo 1º do artigo 8º e da Lei 15.301 de 2004. Parágrafo 2º O reajuste de 33,24% que trata o capo aplica-se aos servidores inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado aos detentores de função pública de que trata a Lei 10.254 de 20 de julho de 1990 aos contratos temporários vigentes na data de publicação desta lei de que trata a Lei 23.750 de 23 de dezembro de 2020 e aos convocados para funções de magistério de que trata o Decreto 48.109 de 30 de dezembro de 2020 indago novamente ao nobre relator deputado Tiago Cota sobre a proposta de emenda número 3 de autoria dos deputados já mencionados se a sua opinião é favorável ou contrária presidente minha opinião contrária sem adentrar ao mérito por entender que tem vício de iniciativa a presidência irá colocar submeter em votação não são duas só só duas só duas só duas só duas ah não não perdoe 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 tem uma aqui separada tem mais uma proposta de emenda número 4 ao projeto de lei número 2309 de 2024 de autoria da deputada Beatriz Serqueira deputado Lucas Lasmar deputado professor Cleito acrescente-se onde convier o seguinte artigo ao projeto de lei 2309 de 2024 artigo ajuda de custo previsto no artigo 189 da lei 22.257 de 2016 será paga ao servidor público por dia incluído os períodos que os servidores tiverem afastamento legal do trabalho indago também em relação a esta proposta de emenda número 4 de autoria dos deputados já mencionados ao novo deputado relator Tiago Cota se a sua opinião é favorável ou contrária opinião contrária presidente por entender que tem visto de iniciativa assim como as outras a presidência irá submeter o parecer para encaminhar para encaminhar deputada Beatriz Serqueira bom presidente nós vamos apresentar essas emendas em toda a tramitação do projeto nas próximas comissões inclusive nós já temos protocolado as emendas em relação a recomposição de todo o funcionalismo e eu vou explicar porque que o argumento do relator não é um impeditivo para a gente porque a ideia de vício de iniciativa é onde o governo se esconde para não fazer política em relação a valorização dos servidores civis e militares mas o governo descumpre a constituição federal e vai descumprindo legislação e quando isso acontece o que é feito eu estou aqui nas minhas mãos presidente com uma representação que eu já encaminhei ao procurador geral de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nessa representação eu peguei dados do Tribunal de Contas não sei se a TV consegue mostrar aqui porque eu copiei um trecho do parecer de contas do Tribunal de Contas demonstrando que em 2019 o percentual de aplicação do mínimo da educação ficou em 19,8% vocês sabem que o mínimo é 25% mas em 2019 o governo Zema aplicou 19,8% são dados aqui eu copiei eu copiei o relatório do Tribunal de Contas do Estado já no ano de 2020 unidade técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais verificou que o governo aplicou em manutenção e desenvolvimento do ensino 20,73% e deveria ter aplicado 25% se nós pensarmos o que isso significou na vida da educação significa que em 2019 o governo deixou de investir 2,740,40,405,235 reais e 97 centavos vou repetir em 2019 a educação básica deixou de receber lá na ponta de recursos que foram arrecadados do Estado impostos pagos pela população que o governador Romeu Zema decidiu descumprir a Constituição Federal e não aplicou 2,740,40,405,235 reais e 97 centavos já em 2020 o governo deixou de aplicar 2,293,044,308,47 reais eu vou repetir 2,293,044,308,47 reais se nós pensarmos aí eu fui esse ano eu fui esse ano para ninguém dizer ah deputado mas 2019 2020 nós estamos em 2024 primeiro bimestre de 2024 o apurado de investimento na educação foi de 18,52% 18,52% sendo que o mínimo de aplicação é de 25% é por isso que quando chega o final do ano começa a aparecer televisão geladeira carteira e uma série de outras coisas porque o governo precisa correr para gastar o dinheiro para chegar aos 25% mas ele deixou de aplicar em dois anos 5 bilhões mais de 5 bilhões da educação então eu nesse momento de encaminhar o projeto presidente eu estou fazendo essa referência porque o problema em Minas Gerais no caso da educação não é falta de recursos é uma decisão política do governador ele deixou de aplicar mais de 5 bilhões de reais em dois anos de acordo com o tribunal de contas em anos que ele poderia ter avançado nos reajustes do piso faz uma opção política de não fazê-lo e quando chega aqui na assembleia o debate é de vício de iniciativa está fácil para o governo está fácil para o governador por isso que nós apresentamos aqui vamos apresentar em todas as comissões que o projeto tramitar uma emenda autorizativa resgatando o reajuste que deveria ter sido aplicado em 2022 eu estou falando de um reajuste que já é devido a categoria de 33% que não foi pago pelo governo dentro daquela tática de reajuste linear que foi o que ele adotou em 2022 para não fazer o reajuste da educação nesse caso dos dados relacionados a 2019 e 2020 a minha solicitação porque é a responsabilidade do chefe do MP é o procurador geral de justiça do Ministério Público que tem essa atribuição de analisar o descumprimento da Constituição Federal abrindo o inquérito civil para apurar possível ato de improbidade administrativa quando você deixa de investir aquilo que por lei você é obrigado a investir existe responsabilidade porque na hora de a gente tentar avançar com o direito a gente encontra paredão aqui na Assembleia sobre a justificativa de vício de iniciativa então a gente não faz nada porque sempre vai ter um vício de iniciativa que vai fazer com que o governo faça economia com dinheiro no caso eu estou falando da educação e chega no final do ano começa a cair carteira na cabeça das pessoas as auxiliares de serviço que ganham menos de um salário mínimo tropeçam em geladeira em freezer em máquina de lavar mas elas ganham menos do que um salário mínimo e elas passarão metade do ano do próximo ano de novo ganhando menos do que um salário mínimo porque você tem uma corrida para gastar o dinheiro para não ter fazer política de valorização dos profissionais da educação agora como é que explica que nós estamos quase em maio quase não estamos em maio e o primeiro balanço de investimento da educação são 18% e vai ficando assim o ano inteiro aí quando chega no final do ano eles correm aí compra carteira vai comprar aqueles celulares que depois não tem utilidade nenhuma compra tablets que não tem utilidade nenhuma porque quem está dentro da escola sabe a realidade sabe que é isso que acontece uma televisão para cada sala um ar-condicionado para cada sala eu não estou dizendo que não tem que ter é muito importante ter mas nesse caso faz parte de um discurso hipócrita do governo que ele precisa gastar o dinheiro da educação porque ele juntou o dinheiro o ano inteiro e eu nem entrei na cota salário e educação gente que hoje tem mais de 3 bilhões de reais em caixa ou seja tem dinheiro tanto é que o parecer do relator foi visto de iniciativa foi só pelo visto de iniciativa porque tem o dinheiro para fazer a política do piso salarial profissional nacional a segunda emenda que nós apresentamos aí é para todo mundo é uma emenda sobre a ajuda de custo o que nós temos identificado além da ajuda de custo ser extremamente importante para o servidor mas o servidor é punido uma licença maternidade ele vai perder um tratamento de câncer ela vai perder porque quando eu lembro do câncer eu estou pensando em um câncer de mama a servidora vai perder qualquer adoecimento que ele tem a pessoa servidora vai perder é no que se encontra por exemplo os trabalhadores da UENG que hoje o professor eu tenho vergonha de falar essa frase mas eu tenho que falar porque a gente tem que discutir o professor um docente de nível superior de escolaridade aqui docente de nível superior o vencimento inicial dele é menor do que o salário mínimo ele não ganha menos do que o salário mínimo porque ele vai tendo complementações como essa ajuda de custo mas vai uma professora da UENG ter um câncer e precisar se afastar para tratamento de saúde qual é a primeira consequência na vida dela antes das consequências do tratamento perde metade da sua remuneração é isso que o governo Zema faz de política para os seus servidores em que isso vai nos levar isso vai nos levar a um apagão do serviço público aí nesse momento aqui eu não estou falando para nós não estou falando para os servidores que estão acompanhando é um alerta para a sociedade uma professora estava me alertando Beatriz a gente nunca viu abrir inscrição de contratação no meio do ano esse ano a educação teve que abrir porque a gente faz as inscrições são sempre de um ano para o outro e as inscrições elas dão conta de todo todo pessoal que precisa ser contratado temporariamente nas escolas por que abriu agora? porque quem tem condições não está indo para a escola estadual trabalhar quem tem condições está optando pela rede privada ou pela rede federal ou pela rede municipal porque na rede federal você é respeitado no seu direito de greve não é? porque quem do estado faz greve a greve é judicializada no primeiro dia ou uma paralisação é judicializada como muitos que estão aqui enfrentaram o ano passado quando foram fazer a luta contra o regime de recuperação fiscal nem o direito de se organizar para pressionar na rede estadual hoje a depender do estado você não tem esse direito nós corremos o risco de um apagão no serviço público as pessoas que podem a juventude que está formando que pode não está vindo para a rede pública estadual e eu não estou falando só da educação olha o apagão no Ipseng quem pode hoje está saindo das fileiras do Ipseng ou está saindo porque está adoecendo nas fileiras do trabalho no Ipseng nós fizemos uma audiência pública que ouvimos a realidade que os trabalhadores estão enfrentando isso quando você não tem contratação de pessoa jurídica das pessoas físicas que é uma enorme precarização se você olha para as forças de segurança pública vocês estão trabalhando com contingente 30, 40% a menos não tem saúde que dê conta não tem condições de trabalho que dê conta do adoecimento todo mundo feliz vou encerrar presidente todo mundo feliz todo mundo orgulhoso do corpo de bombeiros indo para o Rio Grande do Sul corpo de bombeiros hoje tem um déficit de quase 30% ou seja se você tem falta falta pessoal o que significa que quem está trabalhando está trabalhando mais está com uma sobrecarga maior e isso em todas as áreas eu estou falando daquelas que nós vamos lembrando os indicadores aqui mas essa é a realidade de toda a rede pública pessoal da saúde a situação de precariedade de contratação de longa duração da saúde em detrimento de concurso público é uma vergonha qual é o resultado vocês viram o que o governador do Rio Grande do Sul acabou meu tempo não é presidente estou finalizando só deixa eu falar do Eduardo Leite um segundo vocês viram que o governador do Rio Grande do Sul confessou que ele foi alertado ele foi alertado do que aconteceu no Rio Grande do Sul aconteceria e vocês viram a justificativa que ele deu tínhamos outras agendas a agenda do Eduardo Leite é a agenda do Zema de regime de recuperação fiscal de privatização de diminuição do serviço público mas a conta quem paga é a população como é que você explica 150 160 famílias que estão chorando seus mortos agora que o governador alertado tinha outra agenda você perdeu sua esposa porque o governador do seu estado tinha outra agenda você perdeu seu filho a mãe que o barco virou era ela e quatro filhos gêmeas bebês ela agarrou uma e não conseguiu agarrar a outra e depois publicou nas redes a criança que ela conseguiu agarrar e o macacãozinho vazio é sobre isso é sobre você e negligenciando as suas responsabilidades até que chega uma tragédia fiz uma audiência semana passada na comissão de meio ambiente estou finalizando presidente que era para saber sobre a segurança das barragens o governo não falou nada nós saímos da audiência pior do que entramos porque o governo não falou nada sobre as barragens em Minas Gerais com certeza por motivo porque ele não expôs porque ele não prestou contas porque ele não nos informou porque nós já sabemos que diante das chuvas extremas não existe barragem segura em lugar nenhum do país e quando a próxima barragem romper em Minas Gerais quem é que vai cuidar das pessoas quem vai chegar primeiro defesa civil corpo de bombeiros quem vai quem vai atender as famílias o IML então é a polícia civil quem vai cuidar do luto dessas famílias é a professora dentro da sala de aula quem vai cuidar do adoecimento inerente a esses rompimentos é o profissional da saúde todos eles que sob vício de iniciativa nós não conseguimos avançar com proposições de valorização desses profissionais porque até 2026 não tem valorização pessoal vamos vamos ter o diagnóstico correto governo Zema não vai valorizar servidor público então o único lugar que o servidor público tem de dialogar de não ser desrespeitado quando vem se manifestar é aqui dentro da Assembleia então nós parlamentares precisamos entender isso porque sob a justificativa de vício de iniciativa nós vamos nós nós poder legislativo não nós eu vamos contribuir para um apagão do serviço público até a próxima tragédia que é o serviço público sucateado faltando gente sem carreira que vai cuidar das pessoas porque da forma como o governo do estado é tão negacionista quanto e faz a mesma política de sucateamento do serviço público como é que você explica a população que você não cuidou da manutenção das compotas como é que você explica a população que se tivesse mais um mês você teria derrubado um muro que ajudou a impedir que mais água entrasse em Porto Alegre talvez mais um mês Porto Alegre estaria sem aquele muro vai sucateando vai precarizando e vai privatizando é a população que está pagando essa conta aqui em Minas Gerais já paga uma conta em cada canto desse país com a desvalorização do serviço público quem está pagando a conta é a população obrigado presidente pela sua gentileza em e não me cortar a palavra para encaminhar deputado sargento Rodrigues fazendo o registro aqui que mesmo com a ciência de que deputado sargento Rodrigues não é membro da comissão mas nós sabemos da importância do tema e da contribuição que tem dado com a palavra deputado sargento Rodrigues o presidente Serei pode conferir o relógio não gastarei dois minutos o deputado Tiago Cota relator do PL 2 309 que trata dos 3.62 das migalhas para os servidores rejeita a nossa emenda com o argumento de viziciativa o que me entristece é saber que 50 deputados desta casa votar a favor de 298% para o governador para o vice e seus secretários adjuntos mesmo sendo ilegal mas como deputado ao arrepio da lei porque quando votou-se o projeto de aumento do salário do governador a inflação do período de 2007 a 2022 era de 147% ao aprovarem 298% aprovaram um aumento real de 151% só que naquele momento da aprovação deputado Tiago Cota demais colegas deputados a despesa corrente líquida despesa com pessoal já passava de 48% estava acima do limite prudencial que é de 46,55% com despesa de pessoal a chamada despesa corrente líquida e não permitia aumento só permitia a inflação o que os deputados fizeram aumentaram em 151% de aumento real triste é saber disso presidente e aqui não é blefe aqui não é retórica aqui é fato nós tínhamos inflação de 147% os 50 parlamentares aprovaram 298% a lei de responsabilidade fiscal não permitia e o pior que os senhores e as senhoras não sabem o projeto tramitou nessa casa sequer sem o impacto financeiro presidente o projeto de resolução 415 não tinha sequer o acompanhamento do impacto financeiro mas votaram e agora vem alegar vice-iniciativa nas nossas emendas estaremos na próxima comissão às 14h30 eu não tive a condição minha secretária está ali com meu marmitex me aguardando presidente então o término é que eu vou me recolher ali 15 minutos rapidamente para almoçar e nós temos que recepcionar aqui os nossos servidores da segurança que tem uma manifestação e trazê-los aqui para o plenarinho da comissão administração pública está vendo o projeto do governador não tem vício não tem lei de responsabilidade fiscal não tem problema nenhum e os deputados votaram agora o nosso encontro vice-iniciativa muito obrigado presidente eu também vou usar brevemente aqui um minuto para encaminhar também aqui juntamente com com as emendas que foram apresentadas e fazer um registro para manter a coerência que sempre mantive e que fique o registro em relação a isso eu concordo com tudo que foi dito aqui deputada Beatriz em relação a necessidade de um olhar atento as questões que envolvem o servidor público a necessidade de ter mais sensibilidade em relação a tudo isso mas a minha formação ela é jurídica e como advogado eu não posso deixar de fazer esse registro que a emenda ela é muito importante em muitas situações a gente corrige os projetos aqui corrige o rumo dos projetos aperfeiçoa os projetos mas nós não podemos criar aqui uma falsa impressão de que essas emendas irão de fato atender a expectativa e que nós vamos alcançar o objetivo com as emendas propostas eu preciso fazer esse registro aqui porque eu nunca votei aqui emendas dessa natureza mas eu entendo também que as emendas elas exercem aqui um papel importante um papel de destacar de fazer a relevância de buscar o debate de expor inclusive nós todos os deputados aqui eu nunca tive nenhum receio de me expor não é nada disso mas esse recado também precisa ser dado e eu quero fazer esse registro de forma extraordinária na minha condução aqui porque hoje também eu vou votar favoravelmente as emendas vou votar sabedor de que nós não estamos alcançando o caminho correto não é esse não é esse o objetivo vamos deixar isso claro mas eu vou votar no sentido de protestar mais alto aqui em relação a essa situação de tentar fazer com que essa voz seja ouvida pelo governo do estado fazer com que o governo do estado tenha um mínimo de sensibilidade para voltar os olhos para o servidor público de uma vez por todas aqui em Minas Gerais nesse sentido porque não dá mais então é é ponderando deputada Beatriz que eu não estou mudando a minha posição em relação em relação a questão das emendas não eu sou sabedor em relação a isso e sabedor para aqueles que estão nos ouvindo aqui a informação tem que chegar muito clara as emendas não vão resolver esse problema não vão resolver mas eu espero que com essas emendas pelo menos um pouquinho da atenção do governo a gente possa ter para esses assuntos esses temas tão sensíveis que estão sendo tratados aqui na Assembleia de Minas a presidência vai colocar em votação o parecer salvo propostas de emenda os deputados e as deputadas que aprovam o parecer salvo as emendas apresentadas se manifestem que se aprovam permanecem como se encontram que rejeitam o parecer se manifestem vou colocar o parecer salvo as propostas de emendas vou colocar o parecer em votação salvo propostas de emendas os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontra os deputados que rejeitam o parecer se manifestem está em votação o parecer salvo propostas de emenda apresentada o parecer está aprovado a presidência irá colocar em bloco é isso a presidência irá colocar em bloco as propostas de emenda apresentada que recebeu o parecer contrário do relator os deputados e as deputadas que aprovam as emendas apresentadas permaneçam como se encontram os deputados que rejeitam as emendas se manifestem está em votação as propostas de emenda apresentadas por quatro votos a três as propostas de emendas foram rejeitadas tem um requerimento calma calma que nojento não acabou não se não cai o coro terceira passa a terceira fase da ordem do dia e nós temos requerimentos de comissão que foram apresentados requerimento apresentado pelo deputado sargento rodrigues requerimento apresentado pelo deputado grego da fundação e requerimento apresentado pelo deputado lucas lasmar vou fazer a leitura a presidência suspende a reunião dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que intercedam em caráter de urgência junto ao governo do estado para se buscar o melhor índice para a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores públicos estaduais civis e militares tendo em conta que a inflação acumulada entre 2022 e 2023 foi de 10,67% requerimento de autoria do deputado sargento rodrigues requerimento está em votação os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a consulta pública no site dessa Assembleia Legislativa sobre o projeto de lei 1246 de 2023 que institui o dia estadual do imigrante grego a ser comemorado anualmente no dia 21 de setembro requerimento de autoria do deputado grego da fundação o requerimento está em votação os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a consulta pública no site dessa Assembleia Legislativa sobre o projeto de lei número 4 de 2023 que institui o dia estadual do fonodiólogo a ser celebrado anualmente no dia 9 de dezembro requerimento de autoria do deputado grego da fundação o requerimento está em votação os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 do regimento interno seja realizada a audiência pública para debater a política de saúde funcional desenvolvida com base na classificação internacional de funcionalidade e incapacidade de saúde com os objetivos de geração e gestão de informações sobre funcionalidade para o planejamento monitoramento controle e avaliação da situação de saúde funcional dos indivíduos requerimento de autoria do deputado Lucas Lasmar o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos boa 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 boa